Oh, girl... Coisas estão mudando nesse canal. Ah, eu acho que muita gente se pergunta o quanto eu vou mudar depois de tudo isso. Depois de toda essa confusão que aconteceu, né? Ah, vai demorar um pouco, eu acho que meus vídeos voltarem ao normal, realmente, assim. É, como eu sempre fui, eu acho, eu não sei. Eu só vou mudar umas coisas que eu fazia que eram realmente prejudiciais, tanto pra mim, quanto pra pessoas ao meu redor. Eu não vou mudar 100%, eu não vou, sei lá, virar crente, velho. Parar de falar palavrão. Não, velho, eu vou mudar as coisas realmente que são erradas, né? Nos meus pensamentos. Bom, antes desse vídeo começar, by the way, eu vou fazer uma coisa que provavelmente vocês vão querer comer meu cu com farinha aqui agora. Mas eu posso explicar. Eu, do passado, Jake Pugin, que mal sabia tudo que ia acontecer um mês atrás, por aí. Basicamente, antes de toda merda acontecer, né? Eu assinei um contrato uns meses atrás e mal sabia eu. Eu assinei um contrato onde eu faria um anúncio pra um jogo. Era uma empresa indiana lá, ou sei lá o quê. E o que acontece? Eles tão puto comigo porque eu sumi, né, mano? Então, esse vídeo eu vou voltar realmente com um anúncio, mas é porque eu assinei aquela app. E eu, honestamente, prefiro vocês comendo meu cu porque tão puto comigo do que uns indianos puto comigo, tá ligado? Os indianos têm meus dados, é foda. Então, vai ter um anúncio agora de um jogo aí que eu nem lembro que jogo é mais. Eu gravei faz, acho que um mês. Enfim. É isso, mano. Vai ter um anúncio aí agora. Eu não vou gravar de novo. Vou pegar o que eu tinha gravado antes mesmo. E é nóis. E aí, velho, tá afim de um jogo diferenciado? Esse aqui é bem diferenciado mesmo. Esse aqui é bem... Caralho, velho. É de uma empresa... É a mesma empresa que eu tô falando todos esses jogos aqui. Então, se você gostou de algum deles, você vai gostar desse. Mas é um jogo bem legal que eu vou recomendar, na verdade. É um jogo bem viciante. Se você tá meio estressado... Eu tô meio estressado. Tá meio, sabe? Ah! Você quer relaxar um pouco, ficar viciado em alguma coisa pra não pensar em porra nenhuma mais. Eu acho que é tipo isso. De verdade mesmo. O nome do jogo é Dragon Lords. É um jogo pra Android apenas. Infelizmente, esse jogo só tem inglês. Já começa por aí. Um ponto negativo. Mas... Eu acho que você não vai ter tanto problema. Todo mundo é bilingue em 2019, creio eu. Ele é um jogo estilo Clash of Clans. Só que... Sei lá, mano. Você não gosta de coisa mainstream. É um jogo de guerra de clans mesmo. Você constrói o seu território ali. Você vai construindo suas coisinhas. Você vai... Você vai upando tudo que você tem. Todo o seu negócio. Pra criar um território bem grande mesmo. Uma fortaleza pra você. Porque você pode ser invadido e tal. Então, você tem que tomar cuidado. Tem que ficar sempre atento. Você pode treinar os seus guerreiros e todos os seus soldados também. Pra ficar mais preparado. E também... Pra invadir os outros. E o jogo, ele é composto disso. Bom, mas é isso. Se vocês quiserem jogar, você pode jogar com um amigo seu. Criarem aí o seu próprio clã e invadir os outros e tudo mais. É o primeiro link aí na descrição. Dragon and Lords. E é isso. É isso. Se vocês quiserem baixar o jogo, o primeiro link na descrição. E bora pro vídeo agora, né? Em si. Bora lá. E aí, mano? Gostaram do anúncio? Enfim, tamo aqui no Jump Force. É que esse aqui é um vídeo que eu queria gravar faz muito, 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 muito tempo realmente. Que é o vídeo da DLC. Eu quero gravar as DLCs do Jump Force porque eu não vi nenhuma. Eu me segurei pra não ver nenhuma. Na verdade, eu nem tava afim. Tava acontecendo tanta coisa. Tava pouco me fudendo. Pau no seu cu, Kaiba. Foda-se. Mas agora eu finalmente posso ver a DLC do Kaiba. Eu consegui ela porque eu comprei a versão Ultimate. Então ela já tava aqui. Era só abrir o jogo. Vê, mas eu esperei esse momento pra ver com vocês. E vamos ver a DLC do Kaiba. Eu tô bem ansioso, eu devo admitir. Parece que tá bem bonito. Eu tô... Caralho, eu realmente queria muito ver. Fazia muito tempo que eu queria ver essa merda. Eu tô ansioso. Eu quero ver, eu quero ver. Vamos tentar gravar, mano. Como era desde sempre, né, mano? Essa coisa abala um pouquinho a gente. Complica um pouco a gente. Mas a gente volta mais forte disso tudo, né, mano? Bom, vamos lá. Eu nem lembro mais como que funciona esse jogo. Não lembro os botões, o que que faz. Eu não lembro as roupinhas. Eu tô com uma roupa do Cavaleiro do Zodíaco. Que foda-se. O que a gente quer ver é o Kaiba, mano. Eu não lembro como joga o jogo, realmente. Eu não lembro os botões. Eu não lembro absolutamente nada. Ó, mano. Eu já tenho todas as DLCs aqui, ó. O All Might. Parece feito de massinha. Tem que parar de julgar as coisas, né? Temos a... Ela. Essa aqui é do Hunter x Hunter, se eu não me engano. Não é a Biscuit. E temos ele jogando um truco. Caralho, o Kaiba, mano. O jogo dele tá meio estranho, na real, por algum motivo. Mas deve ser normal isso, na verdade. Mano, vamos testar essa DLC do Kaiba. Eu tô realmente ansioso pra ver os golpes dele. Eu vou muito provavelmente fazer o que todo mundo fez. Que é colocar o Kaiba contra o Yugi, né, mano? Ah, mano. Que da hora, né? Que da hora, mano. Ai, ninguém fez isso no YouTube, né? Só eu. Eu sei. Kaiba contra o Yugi, mano. Que foda. Caralho. Eu não lembro como funcionam os botões, mas eu tô muito ansioso. Ah, parabéns, né? Parabéns. Puta merda. Espero um mês pra trocar o moleque. Vem, Kaiba. Vorta aqui. Aí, beleza. Beleza. Caralho. Já começa assim, velho. Com o Dragão Branco. Oh, que foda. Que foda. Vai se foder. Calma, eu tenho que lembrar como defende. Oh, Midoriya. Sai daí, velho. Vai se foder. Ninguém te quer aqui, mano. Olha que legal. Carregando. Eu quero ver tudo, mano. Eu quero ver tudo. Eu vou testar esse skill. Uf. Caralho, mano. O, sei lá, o ataque icônico, né? Do Dragão Branco. Que eu não lembro. Olha que legal, mano. Nosso dashzinho. Eu quero ver tudo, mano. Eu quero ver tudo. Foi eu que paguei, mano. Vamos ver, vamos ver. Vou avançar aqui. Já fazer um combozinho. Fazer outro agora. É Full Dragão Branco, né, mano? Legal, legal, legal. Vamos ver. Explosão Suprema. Uf. Caralho, baby. Eu te comprei, mano. Eu estandei a porra do ult ainda, mano. E tem minha vez, mano. Sua vez? Minha vez. Meu Deus, meu Deus. Como que defende? Uf. Ah, esse aqui é um counter. Chega mais. Ou não? Eu posso comprar uma carta, ó. Comprei. Copas. Puta merda. Ah, não. Eu acho que é aleatório. É, eu posso comprar umas cartas aleatórias. Aparentemente só tem duas. Eu não sei. Ah, só tem essas duas, aparentemente. Porra. Que baralho é esse, Caiba? Porra, que falência, velho. Ok, ok, ok. Eu realmente não lembro como joga esse jogo. Ah, mano. Eu já troquei o moleque errado. Eu quero dar o meu cu. Ok, eu vou trocar pro Caiba de novo. Puta merda. Caiba, chega mais. Eu vou testar o agarrão dele. Eu não lembro direito como que dá o agarrão. Eu realmente não lembro. Eu não faço a menor ideia, na verdade, de como que dá o agarrão. Eu não lembro. Ai, caralho. Ok, defendi. Cacete, mano. Calma, calma, calma. Ah, lembrei como que dá o agarrão. Ó, mano. Ele tá com as cartinhas. Parece o Twisted Fate. Mentira, parece o carinha do X-Men, mano. Icônico. Eu quero usar o Obelisco. O Naruto tem que fazer alguma porra aí. Aí, ele fez. Vamos ver. É o Obelisco mesmo? É, comprou aquele mesmo. Top deck, mano. Caralho, porra. Mano. Caralho, que massa, velho. Eu queria realmente fazer essa luta contra o Yugi, agora que eu parei pra pensar, né. Mas, infelizmente, eu não controlo os bots do jogo, mano. Eu não lembro se dá pra fazer X-Zoom, na verdade. Eu, eu, eu... Ah, obrigado, Yugi. Ok, 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 ok. Tome. Tome. Minha vez. Puta, ele comprou também, mas o dele é mais forte. Caralho, mano. Comprei meu, meu espada aqui, mano. O Yugi mandou logo um zap. Foda-se, né, velho? O dele era mais foda. Caralho, mano. Olha o... Eu tô quase pelado. Aí sim, mano. Aí sim. Continua assim, Yugi. Que daorinha, mano, a roupinha dele. Ah, que fofinho. Oh, é bem legal, mano, na real. Oh, Yugi, não me abandonem. Vai, por favor. Vamos lutar nós dois. Tome. Oh, que daorinha a luta dos dois. O NPC não tá fazendo porra nenhuma, meu barulho. Eu devia estar online, velho. Caralho. Eita, porra. Tome. Agora eu sou uma luta de verdade, mano. Tome, Yugi. Eu espero que não troque, mano. Eu espero que não troque o Yugi. Eu quero dar porrada no Yugi. Bora. Ai, não erra. Vamos ver o combo do Y dele. Ah, um combo simples. Ok. Tome, ó. Tome. Uf. 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 Caralho. Esquivou. Eita porra. Mano, eu vou tomar essa porra só pra revidar, velho. Só pra revidar. Na moral, minha vez, mano. Minha vez. Igual você gosta de dizer aí. Sua vez, né? Ah, então deixa. Deixa. Ah, filho da puta. Ele trocou, mano. Ah, mano, o Midora vai se fuder, Midora. Sai daí. Vai se fuder. Que raiva desse jogo. Minha vez, vai. Minha vez. Puta que pariu, mano. Matei com o Valete ali, foda-se. Ai, mano, é incrível. Eu tava full desconfortável em gravar de novo na real, mas eu começo a gravar, meu lado youtuber me consome, né, velho. É impressionante. Mas eu acho que é isso pra esse vídeo. A DLC tá bem legal na real. Eu queria gravar outras DLCs, mas esse vídeo ele... Eu tive que fazer outras coisas nele, então eu preferi gravar só a do Kaiba. Mas eu vou e gravo provavelmente a do All Might e da outra menazinha lá também. E eu testo as duas skills dos dois e eu acho que vai ser legal. É isso pra esse vídeo. Eu gostei bastante da DLC até. É... Era o que eu queria. Era o que eu queria realmente, ter o dragão branco e tudo. Eu acho que me senti falta de algumas outras coisas, de algumas outras cartas. Quando você ataca é só o dragão branco. Não tenho certeza, na verdade, mas aparentemente só tem o dragão branco. Ah, é, né, mano? E o obelisco, que é meio... Enfim, mano. Aparentemente é isso. É isso pra esse vídeo. Até que gostei. Eu talvez esperasse um pouco mais, eu não tenho certeza. Queria que eles lançassem com mais frequência só as DLCs. Mas, no entanto, no geral, é isso. Muito obrigado por ter assistido. É... Tamo aí de volta, mais ou menos. E... É nóis, mano. Tchau, tchau. Até outro dia aí. É nóis. É nóis.